E aí pessoal, tudo beleza? Estou de volta aqui gravando o vídeo aí pra vocês Dessa vez trazendo uma coisa diferente, uma coisa que eu costumava fazer antes, muito antes E nunca mais fiz, pois estou trazendo de volta essa lista de games, lista de aplicativos Que geralmente são muito interessantes pra quem tá chegando a plataforma Então eu estou aqui lançando uma lista de 5 dos melhores games que foram lançados recentemente para o Windows Phone, Microsoft Bom, esses games foram na maioria lançados há pouco tempo, menos de um mês Mas eu incluí outros que são muito interessantes que muitos de vocês devem não conhecer ainda Então vamos conferir agora a lista desses games aí pessoal Trucking 3D Se você gosta de dirigir, você provavelmente já se fantasiou conduzindo um caminhão ou talvez uma picape Neste jogo você vai embarcar em missões para construir diferentes edifícios em torno de uma variedade de veículos A partir de caminhões velhos e enferrujados, no qual você deverá trabalhá-los e transformá-los em veículos novos e brilhantes São mais de 18 veículos inicialmente E aí E aí O que é isso? O que é isso? É uma mistura de jogo de tiro em terceira pessoa com jogos do estilo corredor. Ao longo do seu caminho você vai encontrar centenas de zumbis, gigantes mutantes e até mesmo cães mortos-vivos. Sua única chance de sobrevivência é correr tão rápido quanto puder. Nunca deixar os zumbis atravessar o seu caminho, direcionar os zumbis para fora do seu percurso e sempre levar muita munição, pois irá precisar. Aqui nada de graça, tente ganhar dinheiro para melhorar suas armas e vestes atirando inúmeros mortos-vivos ao longo do seu caminho. Death and Dust é um jogo em FPS online, estilo Counter-Strike, com modo single player e multiplayer. Este é um jogo de tiro em primeira pessoa baseado em rodadas, no qual equipes contra terroristas e terroristas entram em combates em busca da vitória. No modo single player você pode jogar sem a necessidade de se conectar à internet. Já no modo multiplayer você irá se juntar a equipes para combater todos os seus inimigos. O que é isso? Lara Croft Relic Room Traz a personagem principal da série de jogos Tomb Raider para a tela do seu smartphone Em um jogo do estilo Corrida Infinita A desenvolvedora Square Enix está de parabéns por desenvolver este fantástico e viciante título Que é, na minha opinião, o melhor jogo nesse gênero Superando até mesmo Subway Surfers O jogo oferece uma enorme quantidade e diversidade de obstáculos Permitindo transições contínuas entre corridas acrobáticas de inspiração, combate, veículos e lutas épicas É uma combinação perfeita da série Lara Croft Que te leva em ruínas na selva, desertos e terrenos árticos cheios de armadilhas e obstáculos Bem como inimigos a serem combatidos, como escapar de um T-Rex Dead Trigger 2 É a continuação do aclamado game de zumbi para smartphones É um jogo completamente renovado que conta com um sistema de ataque automático Novos personagens, cenários variados e armas poderosas E um mundo no qual a humanidade está envolvida na batalha pela sobrevivência e um pleno apocalipse zumbi O jogo está sempre evoluído e se expandido a cada nova atualização Trazendo novos conteúdos para deixar o jogo ainda mais divertido Encontre um lugar seguro para se esconder Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Equipe-se e lute por sua vida em tempo real Bom pessoal, tá aí a lista desses games aí Eu estou aqui num cenário diferente Porque vocês devem estar percebendo Eu estou em São Paulo, pois é Já há 5 dias aqui em São Paulo, passeando Na verdade, vivo pro evento da Google, né? Pra editores de site Não tem nada a ver com Android, hein pessoal? Mas é isso, então A lista aí, se vocês gostaram, dá um like Se não gostaram, também dê um like, pô Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like favorita Até a próxima